oi pessoal daqui do canal rafael paiva tudo bem quem tá falando aqui é o rafael paiva e hoje vou mostrar aqui a coleção do sonic que lançou recentemente no bugging desde quarta-feira dia 26 de junho é claro que saiu essa coleção e comprei hoje dia 28 de junho no bugging é claro claro minha mãe conseguiu pegar todos eles entendeu graças a deus é claro então gente é desse seu like se inscreva no canal vai ficar ligado novidades antes de começar o vídeo agora vamos começar o vídeo é que vou mostrar aqui e isso aproveitando que o jogo sonic e shadow genesis e o filme sonic 3 aí lançaram esses bonecos aqui do sony claro vou mostrar todos eles para você que temos aqui primeiro o sonic é claro aqui eu tô mostrando ele que vocês querem saber o material dele é meio plástico só que mais duro e e não são e se você perceber aqui eles não são articulados são fixos aqui no próximo daqui é o shadow é claro é o shadow aqui é é é lembrando se vocês comprarem o brinquedo mas o as o sanduíche eu acho que vale 22 e pouco e agora se vocês comprarem o boneco separado dá uns 17 e pouco na na verdade próximo daqui é o o tênis é claro o tênis é próximo daqui é o o mancos é claro o mancos e antes é lançado também a série do nankos e a última temporada do sonic prime na verdade só para vocês ficarem ligados o nankos está disponível no paramount prime não paramount plus e o sonic prime está no netflix claro é que o próximo daqui é eme rose é claro e um detalhe que eu acho que esqueceram aqui por exemplo é esqueceram de pintar as orelhas do do shadow pintar as orelhas do sonic o aco da eme rose é claro né eu acho que são as únicas coisas que esqueceram principalmente mas fora esses aí tá ok próximo daqui é o doutor eggman é claro né é esqueceram também de pintar um pouquinho desses óculos dele mas tudo bem pelo menos esse e olha esses brindes do bugger king está completamente melhor do que o do mcdonalds em questão de qualidade mesmo mesmo qualidade dos brinquedos mesmo então é isso gente vocês gostaram do vídeo de hoje de seu like e se inscreva no canal para ficar ligado com novidade e me ajuda a chegar a mil inscritos no meu canal tá divulgue meu vídeo de meus os os o meu canal e me ajudem gente é isso gente até a próxima tchau tchau